E tome um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E o chão cedei, o morado de Uibaí, estourado Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha a chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É Júnior Mota gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2, 2023 Olha o balançado, meu patrão Vai, vai É a dancinha do Piririps Chama o bebê Olha a chicota 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 E vê assim, ó Vê assim, ó Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririps Piririps Quer cachaça Eu te dou Piririps Guarda o cinha do amor Tchau Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando Tão dançando e ensinando Pros rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela brilha Que ela brilha E fica chate A tia Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Começando e ensinando Pros rapazes Eita Tactica 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Piririp Piriririp Teclado Vai botando Pra morrer É assim ó Vem assim ó Puxa meu patrão Vai Vai É Guilherme Seu Só deixa Da chinela No sal Eu passei Em sua casa Somente Pra lhe dizer Que eu Estou apaixonado Loucamente Por você Não te vi Fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha cena é diferente É vontade de te ver Chama swing, chama swing Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, é vontade de te ver É vontade de te ver, menina Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Ai, ai, toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Dá-se, 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 dá-se Olha a chicota, a chicota, a chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E de paparaparu Prepara laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Prepara laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nele, chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Vai, vai, pega e a chicota Cota, a chicota no forró Aô, bagaça Tira o pé, tira o pé Regulei o meu som Tô afim de morrer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana Já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa Já fico de olho querendo laçar Prepara laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha E o chão cê tem Suborado e o Ibaí Estouro Regulei o meu som Tô afim de morrer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana Já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa Já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nele, puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa Que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa Vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Toma, toma, toma E tome short Vai, vai, vai É Guilherme Silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Puxa, vem, dá um trato nela e chama de meu bem Isso é TBT Guilherme Silva Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Oh, oh, Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Puxa, 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 tira o pé, tira o pé E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Alô, meu tecladeiro Chama mais um, seu rei Vai, vai, Guilherme Silva Tchurupé, tchurupé Isso é TBT, Guilherme Silva Sai do make, nós tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou Vai ser um tal de ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Oh, só lindos matelado, menino É lindar que faz o puxa Tchurupé, tchurupé Tchurupé, tchurupé Essa aqui só vê A galera no meio de sala Arrasta na chinela, hein Puxa a tecladeira Vem, vem, vem Tchurupé, tchurupé Eu te falei que ia ser diferente, menino Tchurupé, tchurupé Pedi pra parar, então parou Olha, senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai, pega ele aqui seu Vai, tchurupé, tchurupé Segura que eu quero ver, irmão Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem, vem, quando bebe Fica louca, quer beijar na boca Vendo papai que você vai sentar Vai, senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta em mim Vem, vem, vem Finge que você tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E abra a mão e solta o sopão Se abriu do piseiro Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de remoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar É louca, pai, que você vai sentar É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não me enxando, produções Tchau Pio do piselo E leve-se, viva Tamo junto e me jurado, eu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau É diferente dos iguais Chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão Bateu a botar no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco, tio, porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão E o chão sem beijo O moral de Uibaí Estourado Falou galera que gosta de paredão Bateu a botar no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco, tio, porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh O natural Lady, don't hurt me Don't hurt you No more Por favor, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Quem tem amor tem, quem não tem, não tem Quem tem amor sofre, ai, ai, quem não tem sofre também Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT, volume 3, segura que eu quero ver Vivo sofrendo calado, a dor da ingratidão Por amar quem não me ama, sofre a dor da paixão Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem, não tem Quem tem amor sofre, ai, ai, quem não tem sofre também E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Dá balança, balança Já me enfriamado, hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo com saudades do meu bem Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem, não tem Quem tem amor sofre, ai, ai, quem não tem sofre também Puxa meu patrão, é Júlio Mota gravando tudo ao vivo Quem vive sem ter amor, sofre por desilusão Quem recebe o desprezo, sofre a dor da paixão Ai meu bem, meu amor Quem tem amor sofre, ai, ai, quem não tem sofre também Quem tem amor tem, quem não tem, não tem Quem tem amor sofre, ai, quem não tem sofre também Dois pra lá, e dois pra cá, aí vamos nós Puxa Renatinho Tome de forró Vai, vai, é que é que é seu, vai Uma nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Com uma bomba de virite As gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rosto Patrícia, bica, ela não adianta se esconder Doriana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu motor tá turbinado 1.8 Doido, 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 doido Fiquei doidão, soou a bomba de birita e a certa preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a certa preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 correndo atrás dela doido pra passar o rodo Doido, 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 doidoSON Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Сегодня sneakers em manhã e agora envenenado meu motô tá turbinado 1.8, doido, 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 pra molhar o biscoito Doido, 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 pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o outro Correndo atrás dela doida pra passar o outro Boa abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança E... E o Chancedes, o mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor Quebra barreira, supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história Um lance proibido Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo E o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Mas quando o destino Decide acreditar Estes queidiam que penaliza Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar Nada além do amor, nada veste o amor, esse sentimento que domina a gente, vai juntando os corações. Nada além do amor, nada veste o amor, quebra as barreiras, supera obstáculos, esse é o verdadeiro amor. Nada veste o amor, nada veste o amor. Ai, 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 pois te amo loucamente. De paixão e desengano, estou ficando doente, só tristeza e saudade, é o que meu peito sente. Estou sofrendo demais, por você viver ausente, já estou ficando, oh, oh, oh. Ai, 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 pois te amo loucamente. Ai, 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 pois te amo loucamente. Tira o pé, tira o pé, balança, balança, balança. Oh, vida da minha vida, ilusão dos sonhos meus, teus olhos pretos brilhantes, que o meu coração prendeu. Amém. Ai, 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 ai. Oh mulher dos meus encantos, oh paixão da minha vida Preciso dos seus abraços, minha dama preferida Quero cair nos teus braços, pro resto da minha vida E serei o mais feliz, ai meu bem, junto com você querida Ai, 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 junto com você querida Ai, 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 pois te amo loucamente Mas senta em mim, deita em mim e finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Vai, vai, é que já me sinto, vai Tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas, me deixando na restiga Toda gostosa, eu sei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim e finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim e finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Chega mais, viu do piseiro E obra mal e solta o sopão Se abriu do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malada Só vivi de remoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Hoje passada saiu com suas amigas Me deixando na xinga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas entra em mim, entra em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Põe de mim, a gente jura que não pode Só vivi de novo, eu te odeio Que eu não posso, mas beija sua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas entra em mim, entra em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Põe de mim, a gente jura que não conta Se não é seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso, mas beija sua boca Piu do piselo e leve silva Tamo junto e me chora teu patrão Puxa meu patrão Balança Choragueteiro Vai, vai Leque, leve silva Balança, balança, balança Segura que eu quero ver Eu cheguei, bate na porta Ai, a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bate na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu, não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Só pra relembrar os velhos tempos Filhar e o Silva no porro E o chão cê beijo O moral de Uibaí Estourado Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Dbd, rolo e três Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou demais Meu bem chorou Renão Pichando a Produções Suárez Produções Segue lá em cima, meu irmão Ó o bala certo Ó o bala certo Necessita A resposta Onde é que tá escrito Alencio Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na inclusão E ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Frotar do coração Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na inclusão E ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Frotar do coração O quanto custa O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Podem O quanto custa A coisa custa A coisa custa Evah